Amor, 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 Amor Começar o dia aí Não, tô com saco cheio de tudo, de música, de ensaio, de maestro, de óperos, de teatro, de tudo Você preferia ter voltado para a nossa cidade? Às vezes eu acho que sim Se às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença Te amo Você não acredita? Você acha que eu não sou capaz de te amar? Léo Vem, olha pra mim Olha Léo Eu já apanhei em casa, já apanhei na escola, já apanhei na rua Agora de homem, meu amor, só apanho uma vez na vida, viu? Você é feliz? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri